O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, se desculpou com o colega, o ministro Luiz Eduardo Ramos, e encerrou assim a polêmica que estava estabelecida no governo. Vamos dar um pulo em Brasília, atualizar as informações aqui com o Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite pra você. Olá Edu, boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, depois de dizer na última quinta-feira que o ministro Ramos deveria parar de adotar a postura de Maria Fofoca, Ricardo Salles foi para as redes sociais e publicou que se encontrou com o colega, se desculpou pelo excesso e que os dois já colocaram um ponto final nessa história. Ele acrescentou ainda que ambos estão juntos no governo pelo presidente Bolsonaro e também pelo Brasil. Nessa mesma rede social, o ministro Ramos escreveu que uma boa conversa apazigua as diferenças e que intrigas não resolvem absolutamente nada. Mais cedo, o ministro Ramos acompanhou o presidente Jair Bolsonaro num passeio de moto pelas ruas aqui da cidade. Ele negou essa briga. Já o presidente Bolsonaro não se manifestou sobre essa confusão envolvendo os ministros. De Brasília, Alessandro Saturno.